Galera, olha só, é muito comum que no âmbito da administração pública estadual, os procuradores de Estado participem de outros órgãos fora da PGE, outros órgãos da administração pública estadual. Por exemplo, um tribunal administrativo de tributos, que é aquele órgão administrativo que existe para julgar questões tributárias, questões apresentadas pelos contribuintes. Será que isso é constitucional ou inconstitucional? O STF já se manifestou sobre isso e é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Pessoal, olha só, o artigo 132 da Constituição fala que compete, cabe aos procuradores do Estado desempenhar as funções de representação judicial e a consultoria jurídica do Estado. Será que por conta disso, por conta de a Constituição prever já quais são as atribuições de um procurador de Estado? O procurador do Estado não pode participar de outros órgãos da administração pública, ou seja, não pode exercer funções em outros órgãos da administração pública? O Supremo Tribunal Federal tratou disso em uma ADI e ele falou que é perfeitamente possível que os procuradores de Estado exerçam outras funções públicas fora da PGE. Então ele pode, por exemplo, integrar um tribunal administrativo de tributos. Ele pode fazer parte de um conselho da Polícia Civil, que foi o caso específico que o STF julgou nessa ADI. Vou até colocar na tela para vocês. Olha só, foi a ADI 2926. Foi julgada em 18 de março de 2023. Nesse caso foi impugnada uma norma do Estado do Paraná, uma norma do Estado do Paraná que falava o seguinte, olha, o Conselho da Polícia Civil será composto, dentre outros, por um procurador de Estado indicado pelo procurador-geral do Estado. E aí essa norma foi impugnada e falaram, olha, não pode, porque o artigo 132 da Constituição fala já que os procuradores do Estado têm a função de desempenhar a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado. Então ele já tem funções delimitadas constitucionalmente. Só que daí o STF falou o seguinte, olha, o regime jurídico dos procuradores de Estado é diferente do regime jurídico dos membros do Ministério Público. Lá no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição, já está falado expressamente que os membros do Ministério Público não podem desempenhar outras funções públicas, salvo a função de magistério. Isso não acontece no regime constitucional dos procuradores de Estado. Então o procurador do Estado pode desempenhar outras funções públicas. Ele pode, então, compor outros órgãos da administração pública, não tem problema nenhum. Então se aparecer na prova de vocês perguntando, olha, o procurador do Estado pode integrar um conselho de algum outro órgão? Pode integrar, por exemplo, um conselho da Polícia Civil? Pode, porque ele não sofre as mesmas restrições dos membros do Ministério Público. Se fosse o caso de um membro do Ministério Público ser previsto lá na lei como integrante de um conselho fora do Ministério Público, aí sim ele não poderia desempenhar a função porque a Constituição proíbe expressamente. Mas esse não é o caso dos procuradores do Estado. Beleza? É isso. Espero que tenham curtido o vídeo e a gente se vê na próxima.